Imperatriz Crescente Imperatriz Crescente Com os matizes do progresso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens constante riqueza Do trabalho de filho e irmão O que com tua beleza Resultiva os céus humanos Imperatriz Crescente Com os matizes do progresso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Tens história imponente Com os matizes Tens roommate Bento